Dois jovens foram detidos por violarem uma menor de 16 anos em Reguengos de Monsarach. A violação foi filmada pelos suspeitos. Na noite de domingo, a vítima, uma jovem de 16 anos, foi levada por dois amigos de 17 e 20 anos para uma casa abandonada em Reguengos de Monsarach. A menor foi manipulada, constrangida e obrigada a ter relações sexuais com um deles, enquanto o amigo assistia a tudo e filmava. Segundo a polícia judiciária, os crimes aconteceram entre as 9 e as 10 da noite. A jovem acabaria por denunciar tudo e os dois suspeitos foram horas depois detidos pelos inspectores de Évora. Os dois jovens não trabalham, não estudam e não têm antecedentes criminais. Enfrentam a justiça pela primeira vez por suspeitas da prática de um crime de violação agravada. Serão ainda sujeitos a um primeiro interrogatório, onde o juiz vai decidir como vão aguardar o desenrolar do processo judicial.